A criação do espaço do Portão e Democracia, do Fórum, para a participação da sociedade no debate da lei orçamentária é mais um passo que o Congresso Nacional está dando no sentido de criar requeridos efetivos de interação e participação popular no processo da sociedade. Agora, discutindo a lei mais importante, a lei orçamentária do país. E além de apresentar uma sugestão, uma ideia, uma proposta, você também poderá participar do debate no fórum, debatendo com outras pessoas e interagindo nas audiências públicas com ministros, representantes de diferentes órgãos que estarão aqui conosco fazendo essa construção. No dia 30, a ministra Miriam Belchior, a ministra do Planejamento, estará na Câmara. E nós vamos aproveitar as contribuições que surgirem do fórum e fazer essas perguntas diretamente a ela. Faça também a sua participação, traga suas ideias, as suas sugestões e vamos transformar esse protagonismo numa forma diferente de construir as leis no nosso país.